Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você um produto aqui barato, abaixo de R$10,00 de um fornecedor aqui do Alianxpress, pra você aí ativar o termômetro de vendedor do Mercado Livre. De repente você vai começar o teu negócio aí no Mercado Livre, tá com duro do que vender, existe uma gama de produtos, eu quero aqui te dar uma sacada de um produto barato pra você começar o teu negócio. Quem sabe mesmo a partir desse vídeo você deve tá sem ideia, quer começar um negócio mas tá sem ideia. Então eu quero te ajudando a partir desse vídeo aqui, um produto abaixo de R$10,00, que tem bastante saída no Mercado Livre, eu vou provar isso pra você mais acima do vídeo. E eu quero tá passando aqui basicamente quanto que você vai tá pagando aí por esse produto, que vai tá trazendo aqui pro Brasil. Se esse assunto faz sentido pra você, eu te convido você ficar até o final, se inscrever aqui no nosso canal, eu trago toda semana dicas de como que você pode começar o teu negócio aí no e-commerce, nos Marketplace. Eu me chamo Thiago Silva e eu sou um empreendedor digital há mais de 4 anos. Bom, estou aqui na tela principal aqui do Allian Express. Como você pode ver, digitei aqui em cima, né, minifone de ouvido. Você pode também tá pesquisando outros produtos também baratos, pessoal, pra você tá aí ativando o teu termômetro, ok? Mas eu vou usar esse produto aqui. Bom, eu vou deixar o link desse produto abaixo do vídeo, se você quiser também, porta ele, tá? É um produto bem barato mesmo. E quando eu digitei essa palavra, aqui em cima existe alguns filtros, se você quiser tá fazendo alguns filtros, tá? Você pode colocar aqui, ó, entrega rápida, frete grátis, devolução grátis, frete grátis acima de 30 dólares, 6 vezes sem juros, e tem outras opções aqui. Eu, gente, eu não vou usar nenhuma dessa, porque eu já localizei aqui o produto que eu vou estar usando, de exemplo, nesse vídeo. Eu vou descer apenas um pouco aqui. Eu vou clicar nesse vendedor aqui, nesse... nesse produto aqui. Bom, clicando nele, né, aí vai ser aberta aqui uma nova guia. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui é só algumas operações. A gente vai clicar na cor, ele já vai selecionar, e a quantidade. Eu vou selecionar aqui uma quantidade de 20, tá? Vou botar aqui 20 desse fone. Pronto, coloquei 20, o envio, tá aí, 3.58 dólares. E vou clicar aqui em comprar agora, tá? Ele vai me jogar aqui pra essa tela, tá? Ele vai me jogar aqui pra essa tela, aonde ele vai mostrar o resumo do meu pedido, galera. Ele vai me mostrar aqui tudo que eu selecionei lá naquela tela pra você conferir. Como você pode ver aqui, é uma revisão. ali que você veja se a custa está certa. Tem aqui a expedição, né? De 3.58 dólares. O frete, tá aqui no melhor frete pra mim, na minha opinião, a respeito aqui do Alinha Express, os dois melhores frets. Aqui é a estimativa de entrega, de 14 do set. Isso aqui é apenas uma estimativa. Não é que possa ser que seja entrega nesse dia, pode ser que entrega até mais rápido, mas é apenas uma estimativa. E aqui embaixo tem enviar mensagem ao vendedor. Você pode enviar algum detalhe aí pro vendedor. Como a gente pode ver, deu total de 32.98 dólares. E eu sempre recomendo você a estar fazendo algumas continhas básicas e vendo o quanto que está o dólar no momento. Nós sabemos aí que estamos passando por uma pandemia. O dólar está altíssimo, mas ainda são. A gente digita aqui 32.98. Vai dar um total de 180 reais e 78 centavos. Se a gente fosse fazer uma conta aqui básica, tá? Eu vou arredondar aqui pra 181. 181 dividido pra 20. Vai dar aí nove reais e cinco centavos, tá? Ou seja, cada fone desse aqui pra você vai sair aí por nove reais e cinco centavos, já incluindo o... Se a gente fizesse uma pesquisa básica aqui no mercado livre, a gente vê vendedores vendendo do mesmo fone a 24,99. Olha só quanto que esse vendedor está vendendo este fone. Ele já vendeu 32.127 fones desse aqui. Mais uma vez, né? Se a gente fosse fazer uma pontinha básica aqui, 32.127, né? Dividido... Não, aliás, aqui é vezes, perdão, vezes 25 reais. Cara, olha quanto que esse vendedor já teve de faturamento, tá? Não é lucro, faturamento não é lucro. Ele teve aí 803.175 reais apenas por um único produto, cara. Então, essa é uma sacada muito bacana pra você que está começando, você às vezes pensa que só tem que começar com produtos caros no mercado livre. Cara, se você começar com um produto desse, importando aí essa quantidade, ou mais, ou menos, enfim, aí vai de acordo com a tua realidade. e você conseguir ativar o teu termômetro lá no mercado livre, você vai sim estar ligando com a máquina de vendas e com certeza você vai começar a galgar os teus primeiros resultados na internet. Se você tiver do zero mesmo, começando lá com a conta e não tiver nenhuma venda, foque em ativar o termômetro. Só aí depois você vai estar focando em ter lucro. Beleza? espero ter te ajudado com esse vídeo.